Música Cerca de 27 milhões de pessoas passam pelos supermercados do país todos os dias. Nos grandes centros é comum encontrar esses estabelecimentos abertos de domingo a domingo. Mas em muitos municípios os supermercados ainda não abrem aos domingos e feriados. E você sabe por quê? O repórter Ney Pereira explica como um decreto assinado hoje pelo presidente Michel Temer vai mudar a realidade no comércio de muitas cidades. Ter um mercado aberto todos os dias, inclusive nos finais de semana, é uma comodidade para os clientes. Alguns funcionam 24 horas. Quem não tem tempo de fazer compras em dias úteis vai aos domingos e nos feriados. Quem trabalha, como eu, que passo a semana toda trabalhando, chega nos finais de semana, é a oportunidade que você tem para fazer as compras. O sábado e domingo é o dia que a gente pode ir e fazer as compras da gente com mais tranquilidade, escolher os produtos da gente com mais segurança. Aqui em Brasília já acontece isso, em outras cidades também. Então eu acho importante estender aos outros locais, às demais cidades. Em muitas cidades brasileiras, os supermercados não podem abrir aos domingos e feriados por falta de um instrumento jurídico para negociar com empregados e sindicatos. Mas isso vai mudar a partir de agora, com a assinatura de um decreto que reconhece o setor supermercadista como atividade essencial da economia. Isso significa que os supermercados vão poder abrir todos os dias, semelhante ao que ocorre com as farmácias. O decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, na presença de empresários do setor. A medida favorece um segmento da economia que emprega mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores e responde por 5,4% do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Finalmente seremos legalmente reconhecidos como atividade essencial que somos. O senhor, presidente, está também fazendo justiça para os consumidores que precisam se abastecer em feriados e domingos, mas que não podiam porque nós tínhamos muitos obstáculos para satisfazer essa demanda em diversos lugares do país. O presidente Michel Temer ressaltou que a medida traz confiança para os empresários. Por isso que eu vejo aqui empresários confiantes para contratar e investir e otimistas com o crescimento da nossa economia. E é isso que, digamos, entusiasma a minha confiança, é também o meu otimismo. Nós estamos, portanto, modernizando porque não é só em favor dos senhores, não. É em favor do povo brasileiro. O povo brasileiro caiu ao supermercado no feriado, no sábado, no domingo, muitas vezes à noite. Então é uma modernização que, na verdade, nós estamos fazendo ao longo do tempo. Durante a cerimônia, Michel Temer voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência e de simplificar a cobrança de tributos. O presidente destacou ainda que o crescimento registrado no comércio varejista, que inclui os supermercados, é mais um sinal de recuperação da economia brasileira. O varejo é o último elo de uma longa cadeia de produção e distribuição. É do varejo que vai para o cidadão. E, convenhamos, os números são expressivos. Nós registramos ontem o terceiro mês consecutivo de alta no comércio varejista. Isto significa que as pessoas voltaram a consumir, que as famílias voltaram a fazer suas compras. Isto é sinal de uma economia que se recupera, que volta a gerar empregos. E, além do crescimento do varejo, como o presidente Temer disse aí na reportagem, o setor de serviços do país também avançou em junho. O crescimento foi de 1,3% em comparação a maio. Os dados foram divulgados pelo IBGE. É a maior alta em cinco anos e o terceiro resultado positivo na comparação mês a mês em 2017. Os números foram impulsionados pelos setores de serviços profissionais e administrativos e também pelo setor de transportes. E o presidente Michel Temer participou agora há pouco em São Paulo da abertura da 18ª Conferência Anual Santander. Em seu discurso, o presidente destacou que o Brasil tem pressa e, por isso, é preciso acelerar a aprovação de reformas que podem mudar o rumo do país. E o debate franco sobre o Brasil de hoje exige reconhecer que os últimos anos têm sido desafiadores. como exige reconhecer que, agora, o Brasil tem rumo. E até ressalto uma parte da sua fala em que você menciona que o Brasil tem pressa. E é exatamente essa pressa que move um governo de apenas 15 meses, com mais 15 ou 16 meses pela frente. Portanto, nós temos que fazer tudo muito rapidamente. Mais informações sobre esse evento você acompanha nas próximas edições do Repórter NBR. E agora uma dica para quem está no vermelho. Muita gente entra em pânico e não sabe o que fazer quando está gastando mais do que recebe. Mas, além disso, você sabe organizar as contas de casa? Com uma boa orientação, a solução pode ser mais fácil do que se imagina. Que tal fazer um curso de educação financeira da Escola Nacional de Defesa do Consumidor? O engenheiro mecânico Alessandro se considera uma pessoa organizada quando o assunto são as finanças. Ele monta o orçamento, acompanha tudo nas planilhas ao longo do mês e investe o que pode. Eu sempre tenho pensão no futuro, tanto a curto prazo, quanto a longo prazo, como a aposentadoria. Mas, segundo esse especialista em comportamento do consumidor, o hábito de se organizar financeiramente não é tão comum entre os brasileiros. Os gastos são excessivos, a gente não tem o controle do orçamento familiar. Isso gera, como índice de inadimplência, um aumento da desconfiança junto ao consumidor brasileiro. E aí eu tenho alguns problemas, como aumento de preço, pessoas que não têm qualidade de vida em função do grande endividamento. E para ajudar cidadãos de todo o país a desenvolverem essa educação financeira, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor está com inscrições abertas para um conjunto de cursos gratuitos na internet. A ideia é orientar os participantes sobre questões como orçamento doméstico e planejamento financeiro, além de dar noções sobre o funcionamento dos juros e os direitos do consumidor. Os cursos também dão dicas sobre como sair do vermelho e são voltados para cidadãos comuns e também para profissionais que atuam na área. Eles são gratuitos, têm um certificado de extensão com a Universidade de Brasília, porque esses cursos são feitos com a parceria com a UNB. As matrículas podem ser feitas pelo site www.defesadoconsumidor.gov.br barra Escola Nacional, tudo junto, até o próximo domingo, dia 20. São mais de 7 mil vagas e os cursos duram entre 20 e 60 horas. As aulas começam em setembro, tudo pela internet. Para quem precisa aprender a se planejar financeiramente, o Alessandro, lá do começo da reportagem, garante. Se organizar, vale a pena. Eu tinha um planejamento de juntar um certo orçamento em três anos. Eu já consegui juntar esse orçamento e nem por causa disso eu deixei de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Bom, nós ficamos por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho